Bem-vindo ao Watchmodo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os 10 piores CGI em filmes de ação. Nessa lista veremos os exemplos mais questionáveis e ineficazes de imagens geradas por computador em filmes do gênero de ação, que nos tiram completamente do filme. Alguns pontos da trama serão discutidos, então considere aqui um alerta de spoiler. Qual desses momentos você acha o mais absurdo? Deixe a sua opinião nos comentários. Número 10 – Tecnologia anti-envelhecimento – Tron, o legado Apesar de todo o louvável trabalho técnico em Tron, o legado, de Joseph Kosinski, esse efeito em particular não fica muito bom. Uma versão jovem em CGI de Jeff Bridges compõe o rosto do antagonista Clue, e isso acaba sendo mais estranho do que eficaz. O contraste gritante entre as versões mais velha e mais nova do ator é meio desconcertante, e é a única coisa na qual conseguimos nos concentrar quando eles se enfrentam. Claro, o mundo virtual de Tron, o legado, ainda é impressionante, apesar dessa tentativa específica de tecnologia de rejuvenescimento. Mas, enquanto as corridas de motos de luz e as cenas de ação continuam sendo inspiradoras, esse elemento do filme só atrapalha. Número 9 – Serpente de computador – Anaconda Anaconda é um filme de ação divertido e imperfeito, com uma cobra aterrorizante como a principal vilã. Enquanto algumas cenas incluem uma versão prática da criatura, também há casos em que os cineastas optam por uma cópia computadorizada. Eles também usam um modelo digital duvidoso para uma cena subaquática para mostrar a cobra depois de ter engolido o personagem de Owen Wilson. Quase no momento em que os efeitos visuais de CGI mais realistas estavam surgindo em Hollywood, o filme poderia ter se beneficiado de mais pesquisas sobre a tecnologia de cobras. Uma sequência em particular utiliza a versão falsa, enquanto o elenco principal tenta sobreviver aos seus instintos assassinos. Quando o personagem de John Void sobe uma escada, a cobra o derruba, antes de envolvê-lo em um efeito nada impressionante. Número 8 – A queda do avião – Força Aérea 1 O presidente James Marshall, interpretado por Harrison Ford, escapa por pouco do avião no final de Air Force One, antes de um membro traidor da equipe o pegar. Infelizmente, para o vilão, a aeronave gigantesca cai no oceano logo após o herói escapar. O ponto baixo em particular acontece logo antes do acidente, quando o antagonista aparece na porta aberta. Então, o avião tomba no oceano em uma cena que parece saída de um antigo jogo de simulador de voo. Tanto os efeitos da água, quanto do acidente, parecem duros e pouco realistas para um momento tão crucial. O filme de Wolfgang Petersen pode ser uma aventura emocionante e divertida, mas não está isento de suas limitações técnicas. Número 7 – Princesa Leia – Rogue One – Uma História de Star Wars A atuação da saudosa Carrie Fisher como princesa Leia é um dos elementos essenciais da série original de Star Wars. Para o filme prequela Rogue One – Uma História de Star Wars, a sua aparência recebeu uma recriação duvidosa. Nos minutos finais do filme, os planos da Estrela da Morte são colocados a bordo da sua nave e acabaram nas mãos da princesa Leia. A duplicata digital de Fisher é um exemplo de um esforço impressionante, mas ainda parece totalmente artificial em um close. Esse personagem e a representação de Moff Tarkin mostram o avanço feito com modelos 3D, mas ainda há um efeito estranho nos seus rostos. A experiência poderia ter sido melhor sem uma cena prolongada da imagem computadorizada de Fisher. Número 6 – Tecnologia 3D – Pequenos Espiões 3D O terceiro filme de Robert Rodrigues na série Pequenos Espiões foi uma tentativa de trazer a tecnologia 3D para o início dos anos 2000. Levando o elenco para o mundo virtual, o filme precisava de vários fundos e aprimoramentos gerados por computador. Com os competidores mergulhando cada vez mais fundo em uma competição de realidade virtual, as várias cenas de ação dependem demais de CGI. Isso dá à história uma base instável, que distrai os espectadores durante todo o tempo de execução. Havia potencial para esse tipo de ideia em um filme infantil, mas o produto final não corresponde exatamente à premissa ambiciosa. Mesmo na época, os efeitos não se sustentaram. Número 5 – Briga de Monstros – A Liga Extraordinária A Liga Extraordinária marcou a última aparição live-action de Sean Connery no cinema. Mas, como evidenciado pela recepção crítica sem brilho desse projeto, os efeitos abaixo da média não favoreceram o elenco. Por exemplo, uma das cenas envolve o capanga Dante se transformando em uma criatura gigantesca e lutando contra o Sr. Hyde. A gente não acha exagero dizer que esse monstro de CGI deveria ter ficado de fora do filme. Afinal, o antagonista computatorizado não faz muito sentido durante a briga climática. Os efeitos visuais não foram a única razão pela qual as pessoas criticaram esse filme, mas, com certeza, não ajudaram. Número 4 – Conhecendo os Alienígenas Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal Contudo, desde explosões e confrontos com criaturas de outro mundo, Reino da Caveira de Cristal testou os limites de muitos fãs leais de Indiana Jones. Quando o arqueólogo e a sua equipe chegam a um reino chamado Akator, eles ficam cara a com alienígenas de cristal. Com Steven Spielberg sendo um diretor tão bom, é uma pena que os personagens ou as acrobacias práticas que tornaram a série um clássico não tenham sido destacados aqui. Em vez disso, obtemos sequências CGI extras que fornecem uma representação vazia de uma civilização alienígena. Assim, o momento em que as coisas começam a desmoronar simplesmente não funciona muito bem. Um uso mais harmonioso de aspectos reais e digitais teria sido muito mais convincente. Número 3 – O Escorpião Rei – O Retorno da Múmia A série A Múmia traz várias cenas de ação divertidas e uma dose de mitologia egípcia para dar um tempero extra. A transformação completa de The Rock em Escorpião Rei acontece perto do clímax do filme, mas essa revelação não deixa uma memória positiva. Ele enfrenta os heróis principais numa luta cafona com fogo e cenas em câmera lenta. As animações do corpo e do rosto dele são fracas, e ele acaba parecendo tudo menos uma criação cinematográfica realista. Devia ter tido uma forma melhor de fazer isso. Ainda assim, tem um spin-off intitulado O Escorpião Rei, que foi lançado com Dwayne Johnson no mesmo papel. Número 2 – A cena de luta do Agente Smith – Matrix Reloaded Neil confronta o Agente Smith nessa cena de Matrix Reloaded. Com a habilidade de se clonar do vilão, o personagem principal precisa lutar contra uma multidão de inimigos mortais. A batalha massiva tem movimentos legais, mas os dublês criados por computador não parecem nem um pouco autênticos. Alguns momentos, como o chute giratório de Neil, parecem artificiais demais, para dizer o mínimo. Com movimentos falsos de ambos os personagens, a ação não convence ao longo do confronto. A visão do mundo virtual das Wachowskis tem muitos pontos altos, mas essa cena ilustra uma grande limitação que veio com a tecnologia da época. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Ah, e deixa um like nesse vídeo se você está gostando. Número 1 – James Bond surfa em um tsunami. 007 – Um novo dia para morrer Na última e mais louca aventura de Pierce Brosnan como James Bond, ele se torna um surfista. Quando um satélite é ativado para quebrar uma geleira, o agente secreto é forçado a usar um paraquedas e uma prancha improvisada. Se você acha que isso parece razoável, o resultado final definitivamente vai mudar a sua opinião. Bond surfa uma onda gigante em uma acrobacia que nenhum trabalho de CGI poderia tornar realista. Enquanto Brosnan tenta fazer parecer convincente, a única coisa que poderia salvar essa sequência seria uma reescrita substancial ou uma nova tentativa nos efeitos visuais. É fácil entender por que a série teve um recomeço mais pé no chão após 007 – Um novo dia para morrer. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira também esse outro clipe recente do Otmo de Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho